Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Neste boletim trago informações sobre cultura. Eu começo falando da terceira edição da OJU, Roda Sesc de Cinemas Negros. Em Rio Preto, a programação conta com a exibição do filme Dolores Duran, Coração da Noite, dirigido por Juliana Barauna e Igor Miguel. O documentário exalta o talento e retrata a vida da cantora que enfrentou o racismo e o machismo até se destacar nos palcos. A obra também aborda a partida prematura da artista. A exibição acontece no dia 27 de março, às 8 horas da noite, no Sesc Rio Preto. A atração é gratuita, mas é preciso retirar ingresso. As entradas serão distribuídas com 30 minutos de antecedência. Para quem gosta de exposição, a dica é conferir a mostra que está em cartaz no saguão do Teatro do SESI. Batizada de dupla exposição, a iniciativa presta homenagem e celebra a memória dos fotógrafos Jorge Tscheber e Rose Caires, artistas que foram fundamentais no registro da cena cultural rio-pretense. A mostra traz 30 fotos feitas por Rose, que além de fotógrafa foi educadora artística e outras 30 fotos assinadas por Jorge, com destaque para os registros do FIT, o Festival Internacional de Teatro. Dupla exposição pode ser vista até o dia 14 de abril. A visitação é gratuita. A Secretaria de Cultura de Rio Preto, com o apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais, vem realizando uma série de diálogos públicos com a classe artística e com a população em geral. O objetivo é debater a aplicação de recursos para o setor, por meio da Política Nacional Aldir Blanc e da Lei Municipal Nelson Seixas. O próximo encontro acontece no dia 28 de março, às 7 horas da noite, na Casa de Cultura. O endereço é Rua Roberto Simons, número 120, bairro Chácara Municipal. Não é necessária a inscrição prévia. Bom, eu fico por aqui. Mais informações sobre a cultura da cidade você acompanha ao longo da nossa programação e em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!